Bom dia, Jardim 1! Tudo bem, meus pequenos? A tia tá morrendo de saudade. E aí, preparados para mais um dia de aulinha? Nós vamos começar essa semana com várias atividades. Essa semana as atividades vão ser para o dia dos pais. Domingo é dia do papai, um dia muito especial. Então, todas as nossas aulinhas vão ser voltadas, tá? Com o tema para o papai. Combinado? Antes da gente começar a nossa aulinha, vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos lá? Então, vamos com a tia. Annelise, Gael, Daniel, Helena e Maria Clara. Todos aí? Tenho certeza que sim. Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Olha, Jardim, para a nossa aulinha de hoje, para a gente poder fazer a atividade de hoje, nós vamos recordar o alfabeto, tá? São todas essas letrinhas. A tia colocou essas letrinhas aqui em vermelho, que são as vogais. Vocês lembram quais são as vogais? São cinco as vogais. Vamos repetir com a tia? A, E, I, O e U. A, E, I, O, U. Essas são as vogais que estão em vermelho, certo? E essas que estão na cor preta são as consoantes, são as vogais, certo? As vogais, junto com as consoantes, formam o alfabeto, o nosso alfabeto. Então, vamos repetir junto com a tia o nosso alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, E, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, certo? Todas essas letrinhas formam o nosso alfabeto. Parabéns! Agora, Jardim, chegou o momento da nossa atividade. Aí, na casa de vocês, vocês têm essa folhinha aqui. Olha só que legal! O papai, sentado na poltrona, junto com o filhinho ou com a filhinha, que são vocês, tá? Ele está vendo o caderninho de atividades ou um livro bem legal junto com o filho. Olha, o papai e o filhinho. Que legal! Agora, a tia quer saber qual é o nome do papai de vocês? Vocês vão escrever aqui todas as letrinhas que formam o nome do papai de vocês. Peça ajuda da mamãe ou da vovó, da tia, quem estiver em casa, para ajudar. Aqui, nesse espaço, vocês vão escrever o nome do papai de vocês. O nome do meu pai, meu papai, se chama Roberto. Então, a tia escreveu o nome dele aqui, ó, Roberto. Olha só como escreve o nome do meu pai, ó, R-O-B-E-R-T-O. Esse nome aqui forma o nome Roberto, é o nome do meu pai, certo? Vocês, em casa, vão escrever o nome do pai de vocês. Aqui, está pedindo assim, Jardim, qual a primeira letra do nome do seu pai? Olha só, a primeira letrinha do nome, que letrinha que é essa que começa o nome do meu pai, ó, letra R. Então, a tia vai escrever aqui, a primeira letrinha do nome, letra R, ó, igual essa daqui, a primeira letrinha. Agora, aqui, ó, qual a última letra do nome? Olha só, a última letrinha. Que letrinha é essa? Letra R, ó, a última letra começa com a letra O, igual a essa, ó, certo? E aqui, está pedindo assim, quais são as vogais que aparecem no nome de seu pai? Pinte. Quais são as vogais que tem aqui no nome do pai da tia? Olha só, ó, quais são as vogais? O e E, não é? A vogal O e a vogal E. Então, nós vamos pegar o lápis de cor, tá? Vocês vão pintar da cor que vocês preferirem aí, tá bom? A tia vai pôr amarelo, que eu adoro o amarelo. Eu vou pintar aqui quais são as vogais. Quais são as vogais mesmo? Vogal O e a vogal E, não é isso? Então, eu vou pintar as duas vogais que aparecem no nome do meu pai. Aí, na casa de vocês, vocês vão pedir ajuda. Escrever o nome do papai, tá? E depois, bom, colocar a primeira letra, a última letra. E depois, pintar as vogais que aparecem no nome dele, certo? Muito bem! E depois, vocês vão pintar bem lindo o desenho do papai com o filhinho no sofá. Tá bom? Quero bem caprichado, bem bonito, para o papai ficar com muito orgulho, certo? Vamos para a nossa próxima atividade? Aqui está a nossa próxima atividade. Olha, Jardim, as letrinhas aqui formando a palavra papai. Olha, para escrever papai, letra P, ó, P, letra A, P de novo, ó, letra P, A e I. Então, como que eu escrevo a palavra papai? P, A, P, A, I. Eu formei a palavra papai. Aqui, nessas letrinhas aí da folhinha de vocês, vocês vão enfeitar. Vocês podem colocar brilhinho, podem colocar bolinha de crepom, pedacinho de EVA, tá? Pode colocar macarrãozinho, grãozinho de milho, feijão, o que vocês tiverem aí para enfeitar, tá bom? Vocês vão enfeitar bem bonito essa palavra aqui. Podem colorir bem bonito e enfeitar a palavrinha papai, certo? Depois, com a ajuda de um responsável aí que está ajudando vocês, vocês vão procurar em revistas ou jornais a letra P, essa letrinha aqui, ó. A letra P. Vocês vão pegar uma tesoura, tá? Cuidado com a tesoura, tesoura sem ponta. E recortar. Pega a revista ou jornal, achou essa letrinha aqui, ó, procurou. Achou essa letrinha P de papai? Vocês vão recortar e colar no caderno de vocês, certo? Agora, nós vamos completar as letras faltosas que... Da palavra papai, que está faltando aqui, ó, para formar a palavra papai. Aqui em cima está certo, ó. P, A, P, A, I. Agora, aqui embaixo está faltando uma letrinha aqui, outra letrinha aqui. Qual letrinha está faltando aqui, Jardim? Letra A. Parabéns, ó. P, A. Agora, qual a letrinha que está faltando aqui, Jardim? Letra A. Muito bem. P, A, P, A, I. Papai. Formamos a palavra papai. Muito bem. Agora, nós vamos colorir, tá? Colorir as letras A de azul e a letra I de vermelho. Então, vamos lá. Colorir a letra A de azul. Vamos lá. Vamos colorir a letrinha A de azul. Todas as letrinhas A, ó, a letra A de azul. Aqui embaixo também, tá? Colorir todo o quadradinho de azul. Vamos colorir essa aqui também, letra A de azul. Opa! E a letra I de vermelho. Vamos aqui, ó. Letrinha I de vermelho. Tá? Vocês podem pintar todo o quadradinho, tá bom? Sem deixar branquinho aqui. Isso. Pinta tudo. Letra I de vermelho. Certo. Agora, vamos para a próxima. Quantas letras tem a palavra papai? Vamos contar quantas letras tem a palavra papai? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco letras tem a palavra papai. Então, a gente vai colocar aqui dentro desse quadradinho o número cinco. Muito bem. Quantas letras? A. Letra A. Quantas letras eu tenho aqui na palavrinha? Vamos contar? Uma, duas. Duas letras. Duas letras A. Vamos colocar o número dois aqui embaixo. Quadradinho. Muito bem. Quantas letras I? I eu tenho na palavrinha papai. Ó, vamos contar? Uma. Eu só tenho uma letra I. Então, nós vamos lá no quadradinho. Vamos colocar o número um, ó. Um aqui embaixo, ó. Certo? Muito bem. Parabéns. Depois que vocês enfeitaram a palavra papai bem bonita, pintaram as letrinhas, completaram as letras faltosas aqui, registraram o número de letras, vocês vão pintar bem bonito vocês aqui, ó. Os filhos, ó. Um menino e uma menina. Legal, né? E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Essa aula nós estudamos o alfabeto e as vogais, certo? Um beijo no coração de cada um e eu espero vocês amanhã. Tchau, jardim! Um beijo no coração de cada um e eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje.